Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. E, é claro, não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, camisetas, camisetas que brilham no escuro. Estamos com estampas lindas, vai lá conferir. Tem também a caixa assombrada Natal Assombrado, disponível para assinatura e para venda de forma avulsa. Então, se você ainda não adquiriu, se você ainda não assinou a sua caixa, você pode assinar e receber a partir da caixa de dezembro Natal Assombrado. Ou então, se não quiser assinar, pode comprar de forma avulsa, inclusive presente a alguém. Ok? Então, dito isso, vamos ao relato de hoje. Que é este daqui. Peraí, agora eu não sei o título do relato. Aqui tem dois títulos, tá? O primeiro que está aqui no e-mail é esse. Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E aqui dentro tem este outro aqui, ó. Misericórdia, eles não sabem o que fazem. É a mesma coisa, mas então, né? Mais ou menos. Bom, olá, querida Ana Paula, Matheus e todos os assombrados. Eu sou o fulano e esse provavelmente será o meu único relato para o canal. Pois apesar do meu fascínio pelo mundo sobrenatural, nada nunca me ocorreu. O relato que lhes trago hoje, na verdade, é de um colega meu de trabalho. Colega de trabalho. Quando ele me contou essa história, eu fiquei chocado. E logo me lembrei de vocês e pedi autorização para que pudesse enviar essa história. Ele pediu desde que não fosse identificado. Ele permitiu, perdão, ele permitiu desde que não fosse identificado. Lembrando que a gente não identifica ninguém aqui nos relatos, tá? Então, nem precisa pedir. Na verdade, eu é que peço para vocês trocarem sempre os nomes para ninguém ser identificado. A gente está interessado só na história, não me importa quem é você ou... tá? Então, vamos lá. Então, desde que não fosse identificado, então tire queda, pois vocês não identificam nem mesmo quem quer ser identificado. Olha lá, exatamente. Tentei me inspirar nos relatos do Sr. Fulanesto para escrever este relato aqui. Pois, em minha opinião, são os mais bem escritos. Então, apesar de ser incapaz de escrever tão bem quanto o velhinho, não é um conto, é um relato. Mas disfarçado de conto, ou ao menos tentando ser um. Peguem a pipoca, um copo de água e deixem o like no vídeo. E escutem a história do meu colega Santiago. Pode ler tranquilamente, os nomes já estão alterados. Então, aqui está o título, né? Misericórdia. Eles não sabem o que fazem. Cuidado com os homens cujo Deus está no céu. George Bernard Shaw. Não sei se é assim que fala. Era uma manhã como qualquer outra. Padre Dominique abrirá a igreja como sempre o fazia religiosamente pelas manhãs. Mal terminou de abrir a porta principal da paróquia quando ouviu passos apressados vindo em sua direção. Mal conseguiu virar novamente para a porta quando ouviu entrar ofegante Afonso. Este que nem lhe deixou perguntar o que ocorrera, ou mesmo esperou retomar o fôlego. Falou rapidamente. Padre, padre, preciso falar com o senhor. Eu tive uma visão horrível. Dirigiu-se rapidamente ao confessionário para descobrir o que deixava o garoto tão alarmado, a ponto do mesmo aparecer tão cedo naquela manhã à paróquia. O menino lhe falou tudo sem nenhuma cerimônia, enquanto o padre Dominique ouvia atentamente e também chocado. Seria possível aquilo? Não seria apenas delírio de um jovem de 13 anos? Mas algo em seu íntimo lhe dizia que era verdade. Mesmo com a tão cruel dúvida em sua mente, mandou que Afonso voltasse para casa e se acalmasse. E que se fosse real a sua visão, que o mesmo tivesse fé, pois quem tem fé não tem nada a temer. Mal terminou de atender o jovem e mais dois entraram na igreja à sua procura. Os gêmeos Antônio e Bernardo. Atendeu primeiro Antônio e depois Bernardo. Os dois contaram que tiveram a mesma visão de Afonso. O padre, então, aconselhou os meninos a mesma coisa que havia dito anteriormente, que tivessem fé, pois quem tem fé não tem nada a temer. Não era possível, era? Seria aquilo algum tipo de peça que as crianças estavam pregando no padre? Ele não conseguiu nem contemplar direito os seus pensamentos e logo foi interrompido pela tímida Betina. Essa que perguntou se poderia conversar com ele. Aquela manhã o padre havia escutado doze crianças. Em ordem foi Afonso, Antônio, Bernardo, Betina, Bianca, Cecília, César, Eleonor, Francisco, Inês, João e Mariana. Agora, todas lhe contavam a mesma coisa, o que deixou o homem curioso. Queria pôr na sua cabeça que tudo não passava de uma brincadeira das crianças. Elas estavam tramando aquilo apenas para rirem da cara do padre. É, do padre, né? Padre, 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 padre Dominique. Elas deviam estar tramando aquilo só para rirem da cara do padre. Ele não permitiria. Conversaria com os pais das mesmas dessas crianças e todas receberiam um castigo por brincarem com coisa tão séria. Mesmo que em seu íntimo soubesse que não era mentira. Após o meio-dia, horário de almoço, o padre recebeu a visita de mais uma criança, Santiago, acompanhado de sua mãe, Aurora. Aurora disse que o menino havia insistido a manhã toda para falar com o padre. Foram ao confessionário e o menino sussurrou ao padre a mesma história que as outras crianças. Não poderia ser. As outras crianças poderiam sim ter se unido para pregar em uma pegadinha ali, uma peça no padre. Mas Santiago era diferente. Sua mãe era devota. Não deixava o menino se unir a outras crianças desse jeito. Ele era um menino bondoso, honesto. Ele não faria parte daquilo. Aquela foi a cartada final de confirmação. Sentiu-se mal. Aquilo não era possível. Mesmo um homem que vive da fé não espera uma notícia daquelas. Sentiu suas pernas tremerem e logo tratou de informar os seus superiores sobre tal acontecimento. Escreveu uma carta apressada, de letras corridas, avisando sobre o acontecimento. Precisava que os mais experientes lhe dessem uma luz do que fazer. A carta foi enviada e respondida com uma velocidade extraordinária para a época. A igreja, preocupada com a situação, enviou um bispo para tomar as rédeas do assunto. O bispo Escobar. Ao chegar à cidadezinha, o bispo ficou chocado. As crianças já haviam comentado sobre o assunto com toda a cidade. Os boatos corriam por todo lado. O bispo não teve dúvida sobre o que fazer. Convidou todas as treze crianças e o padre para serem julgados. Julgados? Como assim? As crianças por suas mentiras. E o padre Dominique por não ter desmentido aquelas lorotas inventadas por mentes fantasiosas. Era uma manhã, como qualquer outra, quando Santiago sentiu-se ser chacoalhado. Acordou sem entender direito o que estava acontecendo. Olhou pelas frestas da janela. O dia parecia estar amanhecendo ainda. Ao se sentar na cama, já sem sono e sem entender quem o chacoalhou, Santiago viu uma pequena bola de luz descer até a sua frente. Antes que pudesse gritar ou pedir ajuda, a bola se chocou com a sua face, fazendo-o enxergar apenas uma luz branca que quase o cegou. E após isso ele teve uma visão terrível. Ao voltar de sua visão, percebeu que já era de dia. Sentiu em seu coração que não poderia comentar aquilo com a mãe. Deveria contar tudo ao padre. Foi até sua mãe e insistiu que deveria falar com o padre. A mãe tentou, de todas as maneiras, tentar convencer o menino a se abrir com ela, mas sem sucesso. Depois de muita insistência, a mãe finalmente cedeu e disse que após o almoço iriam ambos para a paróquia falar com o pároco. Ainda durante o almoço, a mãe de Santiago tentou convencê-lo a falar o que tinha acontecido, agora com a presença de seu pai, que sempre vinha almoçar em casa, mas sem sucesso também. O menino tinha certeza que deveria falar com o padre. Após o almoço, caminharam até a paróquia, onde encontraram o padre visivelmente angustiado. E então foram Santiago e padre Dominique para o confessionário. E para evitar o escutar dos ouvidos curiosos de sua mãe, sussurrou tudo o que tinha visto para o pároco. Após esse evento, foi lhe dito que deveria ter fé e ele foi mandado para casa. O tempo foi passando. Após a fala com o padre, sentiu que poderia agora sim dizer o que tinha visto, mas decidiu que era melhor guardar para si. As outras crianças, pelo contrário, às vezes soltavam informações sobre o acontecimento, que percorria a cidade como vento. Chegava aos ouvidos de todos. Não havia um cidadão que não soubesse do segredo guardado pelas treze crianças, mas até então eram apenas boatos. Muitos, inclusive, vinham bater na porta de Aurora, conhecendo sua índole religiosa para ter algum tipo de confirmação de Santiago, mas sem sucesso. O menino não negava nada, mas também não confirmava. Os boatos estavam sendo apenas boatos. Certo dia, foi informado a mãe de Santiago que o mesmo deveria comparecer em uma noite à paróquia da cidade. Mas apenas ele poderia permanecer no local. Um bispo queria ouvir, não só dele, mas de todas as crianças, a história, uma por uma, e confirmar ou não a verdade. Os pais aguardariam pelo lado de fora e, conforme fossem liberados, poderiam ser levados para casa. Todos foram levados à sala do padre Dominique, onde o mesmo esperava, além do bispo Escobar e outra figura que não sabia quem era e que também não se apresentou, mas vestia vestes religiosas. Bispo Escobar chamou um a um para uma sala separada, onde pediu que lhe contassem o que tinham visto. Após isso, eram liberados. E o padre os levava para fora, onde eram liberados para irem para suas casas. A cada novo nome que o bispo chamava, o coração batia forte, esperando que fosse sua vez, mas acabou por ser o último a ser chamado. Entrou na sala, o bispo lhe olhava com uma cara carrancuda, como se ali fosse um interrogatório de um grave crime, e lhe perguntou, — Me conte a sua visão. — O Santiago contou. Após aquela luz atingi-lo e quase o cegar, ele viu as notícias através do rádio e também com seus próprios olhos, de bolas de luz gigantes descendo do céu e capturando algumas pessoas. Essas bolas, após pegarem essas pessoas, subiam em altíssima velocidade ao céu. Nada parecia infringir dano às pessoas. Alguns tiros foram disparados, alguns mísseis, mas nada. Dias após o início do surgimento dessas bolas, tudo ficou calmo, mas com o desaparecimento repentino de grande parte da população. Após isso, bolas de fogo capazes de destruírem cidades foram disparadas entre vários países. Grande parte da população mundial morreu nesse conflito. Houve seca, fome, os desertos aumentaram, o mundo estava um caos. Desse caos de briga entre as nações, um homem, diplomata, apareceu e conseguiu unir a todas as nações com um objetivo, preservar a vida na terra e impedir a extinção da humanidade. Grande parte da população apoiou e se uniu a esse homem em busca de um futuro melhor. Governos foram derrubados. Várias ligas rebeldes surgiram no mundo, guerras aconteciam, eram rebeldes contra o governo central e contra outros rebeldes era um caos. Apesar de serem muitos os feridos, não havia mortes. A medicina estava tão avançada que conseguia manter pessoas vivas em situações surreais. As taxas de óbito mundiais foram reduzidas a quase zero. Morriam apenas aqueles que tinham coragem de acabar consigo mesmo. Coragem ou não? Normalmente os rebeldes, os do governo central eram contra isso. Normalmente os rebeldes, pois os do governo central eram contra isso, pois queriam evitar a todo custo a extinção da humanidade. Os enfermos, muitas vezes presos dentro de seus próprios corpos, sentindo dor, muita dor. Foram sortudos os que morreram durante as explosões atômicas. Após muito tempo, os grupos rebeldes se uniram em um só para combater o governo central. E, após isso, todas as crianças, incluindo Santiago, acordaram. Sabem disso através de seus cochichos. Porque todos acordaram no mesmo ponto. Mas antes de acordar, eles sabiam a data de cada evento. E a data em que tudo se iniciaria é tal do tal de tal. Ele não colocou. A data nunca saiu daquela paróquia. E no dia em que escrevo esse relato, dia 3 de dezembro de 2021, Santiago me disse que não se passou essa data ainda. Eu perguntei se estava perto. Ele não respondeu. Eu perguntei se estava longe. Ele não respondeu. Ele não confirma nem desconfirma nada. Após esse interrogatório, o bispo mandou-lhe para casa. O padre Dominique o apanhou até a porta e, antes de abrir e lhe entregar aos seus pais, disse assim. Perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Frase essa que Santiago descobriu que também fora dita a outras crianças ao saírem através de bisbilhotagem nas conversas de sua mãe. No dia seguinte, o bispo disse que tudo não passava de um delírio que foi aumentado e confirmado pelo padre Dominique e que, devido a isso, o mesmo seria exilado da igreja. Após a saída do padre Dominique, foi revelado que aquele homem que viram na sala quando foram interrogados seria o novo padre da região. Por ser alguém mais qualificado e com qualificado, entenda-se obediente. Passou-se uma semana e uma das crianças que teve a tal visão, a Bianca, foi enviada para um convento, em outro estado. E depois outra criança, Afonso, foi enviado para um internato católico em outro estado também, mas diferente do de Bianca. Até mesmo a família de Bernardo, que não era tão fiel quanto as demais, foi convencida de enviar o menino a um internato, dizem as más línguas, que foi suborno. Santiago, percebendo a situação e sabendo que provavelmente seria enviado para longe, fugiu de casa na calada da noite e, com muita dificuldade e perigo, conseguiu chegar ao estado vizinho na casa de seus avós paternos. Esses que eram protestantes e contou aos avós tudo e eles acreditaram e decidiram proteger e acolher o garoto às escondidas. Mas o garoto se sentia seguido, perseguido, não só pela igreja católica tradicional, como também pela protestante e, depois de adulto, fugiu para outro estado e hoje vive longe dos olhos do público. Ele tem medo e não entende o motivo da igreja querer esconder tal história dos olhos do público, mas ele afirma que todas as igrejas, assim como todas as instituições religiosas, governamentais ou de qualquer tipo, escondem mais do que as teorias da conspiração podem imaginar. Teria ele tido uma visão do futuro? O apocalipse? E quando será essa tal data? Mas alguém além dessas treze crianças tiveram visões semelhantes? Sabemos que tudo que nasce e morre é um destino fadado à existência, é um destino fadado à existência, desde as minúsculas bactérias até mesmo as gigantescas estrelas. Já se perguntaram como seria o fim desse mundo? Tem medo dele? Fim. Um beijo para você, muito obrigada. Então, essa história dos sonhos parece muito com o que está um pouco também, é no apocalipse, né? Falando de um governante geral que vai unificar e não sei o que lá, tem essa história do que eles sonharam. Que ano que isso aconteceu? E qual a cidade que isso aconteceu? E ninguém mais se pronuncia a respeito, já que a cidade toda ficou sabendo? Ninguém nunca mais falou do assunto? Eles tiveram que fugir, gente? Assim, eu acho que quando se dá muita importância, eu acho que eles não dariam tanta importância. se eles largariam falar para parecer que realmente foi boato, né? Quando o negócio é sério mesmo. Porque quanto mais você ficar perseguindo e tentando abafar, mais parece que a coisa é séria. Então, eu não sei se eles fariam isso. Mas também, como eu digo, não duvido de nada. Não ponho minha mão no fogo por nada, mas também não duvido de nada, né, gente? E tem, então, tem essa história. Tem pessoas que têm sonho, sim, ao redor do mundo, mas a gente tem que... Aí, no caso, são crianças e tal, não sei, né? Tem esse sonho aí que foi igual a todo mundo, aí é complicado, né? Mas a gente tem que ver se, por exemplo, você está vendo muito aquele assunto, acaba sonhando com as coisas, se é aleatório, se não é, se tem a ver com a sua crença, porque eu quero dizer que várias pessoas ao redor do mundo têm visões ou sonhos com coisas que parecem o fim do mundo. E esses dias eu estava assistindo também um documentário, falando, explicando desde quando se criou o planeta Terra até os dias de hoje. E aí, falando as vezes que tudo acabou, né? Que a extinção de um pessoal antes lá dos dinossauros, ai, gente, eu não lembro os detalhes, os nomes, as eras, mas teve, aí congelou tudo, aí depois descongelou, aí cresceu outra vida, aí vieram, não sei o que lá, os dinossauros, aí bateu o negócio, acabou com tudo de novo, aí tudo cresceu de novo. É lógico que falando em milhões de anos, né? E aí, não sei o que, e aí a gente está crescendo. Aí eu fico pensando, por que eles também colocaram essa questão? O que virá depois? O que está para acontecer? Porque uma hora vai acontecer alguma coisa que eu acho que a gente vai acabar, né? Vai ter outra renovação aqui, sei lá o que é que vai vir, né? Mas não será que é por um meteoro, por um dilúvio, por desastre natural, por guerra, por não sei o que lá? O que vai acontecer que vai dar uma extinção geral? Mas eu acho que uma hora só, não sei se isso daqui acontecerá há milhares ou milhões de anos para frente, né? Também pode ser. Claro, só falta, né? Muitas, ah, sei agora, justo a hora que eu estou vivendo aqui, né? Ah, espera uns milhões de anos aí, né? Mas de repente a gente reencarna e volta, aí a gente vai estar aqui uma hora de novo? Ah, não, dá tempo de eu reencarnar aí para eu ficar em outro lugar, não quero estar aqui a hora que isso acontecer, não. Ai, gente, não sei qual que é a opinião de vocês. Vocês acreditam? Vocês acham que não? Que isso é sei lá o que? Hein? Digam aí a opinião de vocês e se forem comentar que seja com respeito, por favor. Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, 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 tchau.